...nesta casa chegou ao fim. Subo hoje a essa tribuna pela derradeira vez, como vereador deste princípio, para obrigar a minha renúncia ao restante que me mandaram. A partir da próxima semana, o primeiro de abril de 2019, em Nova Sraventina, não serei mais vereador do nosso lado. Os projetos, ideais e sonhos se tornam incompatíveis com essa subvenção política, razão pela qual, depois de muito refletir, orar a Deus e conversar com a minha família, tomar essa decisão com a absoluta tranquilidade, paz, espírita e consciência. Na pessoa do vereador Valdeci Magunes, Valdeci Contador, mais do que um colega do Parlamento, levarei um fraterno e um dileto amigo. Na sua pessoa, quero apelimentar a todos os vereadores e vereadoras desta casa e agradecer a todos pela oportunidade de juntos representarmos nossa população de Moacolais. Muito obrigado, peço perdão se casei alguma mágoa ou se apurar alguém. Quero fazer não se apurar alguém. Não se apurar alguém. Não se apurar alguém.